Não estou disposto A esquecer seu rosto de ver E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha Dizem que sou louco Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Gostar de quem não gosta de mim Não estou disposto A esquecer seu rosto de ver E acho que é tão normal E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Ou numa casinha de sapé